Assista agora, Putsgrila! Oferecimento, Bazar dos Estudantes. Material escolar, material de escritório e presentes é no Bazar dos Estudantes. Avenida Tiago Ferreira, 736 Vicente de Carvalho. Grêmio Recreativo Dom Domênico, dos empregados do Hospital Santo Amaro. O ano todo, sempre com você! E Greenhouse, núcleo de formação profissional. Matrículas abertas. E a primeira aula é grátis. Ligue e agende sua aula! Fala, galera! Começa agora mais um programa Putsgrila! Quem está acompanhando a gente tem a oportunidade de, a partir de agora, curtir música de qualidade. É! No oferecimento de radioopa.com.br, você, de toda a Baixada Santista, tem a oportunidade agora de acompanhar junto com a gente o programa Putsgrila. Um programa que existe desde o ano de 2007. E se você não conhece ainda o programa, vá no YouTube, dê uma olhada no nosso canal, o programa Putsgrila, você vai ter a oportunidade de ver um bocado de coisa bacana que a gente já fez. Passaram por aqui diversos amigos, dentre eles, Fábio Esquevani, que inclusive participa um pouquinho desse programa, quando falaremos de rapel. Sim! E no programa de hoje, quem vai participar do programa? O meu pai! O meu pai, e como sempre, o louco, o Walter, o sincero, vai descer também de rapel. Meu pai vai descer de rapel, o Walter vai descer de rapel, todo mundo vai aproveitar e vai curtir essa oportunidade aqui, direto das praias do Guarujá, do Morro da Campina, mas tudo isso a gente fala ao longo do programa. Canal 36, TV Futura, TV Ilha do Sol, todo mundo acompanhando a gente, canal 4 da NET de toda a baixada, ou 36 UHF, para quem não tem TV a cabo. E para quem está acompanhando na Guarujá TV, canal 2 da NET, e também a oportunidade de assistir na TV Itapema. Pela internet, guarutv.com.br, onde você acompanha toda a programação da Guarujá TV em tempo real, que você assiste na TV também passando no site. entre no nosso Facebook, dá um curtir lá na nossa página, faça parte do programa Putz Grila, e em breve você vai poder concorrer a diversos prêmios, tá bom? Fica a dica então para quem está acompanhando a gente a partir de agora, rapel é o clima e é o que falaremos aqui no programa de hoje, que começa agora. Nós estivemos lá e você acompanha no programa Putz Grila. Sim, direto aqui, do lugar mais gostoso do mundo, direto da minha, da sua, da nossa cidade, da cidade de Guarujá, mais uma vez aqui no Morro da Campina, conhecido como Morro do Maluf, você está acompanhando imagens aí, bastante gente, está bem atribulado aqui hoje, bastante movimento, só que é o seguinte, é o quarto rapel beneficente que está acontecendo, lembra dele? Preparado, preparado. Então tá bom, então deixa para lá, vamos lá. Já foi dado o recado, Fernando, agora a gente só tem que cantar a música. Do Tubarão. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Não precisa bater perna, tá? A gente vai descer bem devagar agora, vamos ficar aqui na nova ponte, tá bom? Não esquece da equalização dos ovos. Agora, ele vai trazer o tubarão para o meu pai, passando, ó, vai na careca dele. Pega na careca dele, galera! Pega na careca! Olha lá, o tubarão. Eita, pegou o tubarão, vai fazer cosquinha na barriga. Aê, papai, né, Santista? Agora sim, ó, depois da estabilidade, virou de cabeça para baixo, o tubarão, fazendo carinho agora na barriga. É isso aí, paizão! Ah, moleque, putz green, hein? É diferente, gente, vocês não têm ideia da textura que é a pele do tubarão, lá, virando, pegando, fazendo carinho. Muito bacana. É, meu pai, tem 57 anos, fazendo aniversário hoje. Trouxe o Dodô nesse presente para ele, é o que gostoso, hein? Ó o tubarãozinho aqui, ó, aqui, ó. Eita, moleque! Ó que bacana, legal, hein? Será que você vende para o seu pai hoje? Será que ele está gostando? Acho que sim, com certeza. Ah, é meu pai! É meu pai! Nadou com o tubarão! Eu venho colocando ele em rascadas e mais uma vez, em frias e mais uma vez, ele está aqui para fazer uma coisa diferente do que os pais costumam fazer. Ele vai descer de rapel! Estou aqui com o Thiago, nosso brother, nosso parceiro, que eu tive o primeiro contato com o mundo desse esporte sensacional. E não tem idade, né, Thiago? Legal, beleza, tudo bem, tranquilo? Tranquilo, valeu, obrigado aí pela força. A gente divulgou no jornal, na época, vocês vão estar ajudando o Lar Manain. Isso, o Lar Manain, que fica aqui na Boa Chile, tá? E eu vou descer aqui o pai do Fernando, pela primeira vez no rapel, né? Com certeza, tamo junto aí, mais uma vez. Tem coragem, pai? Claro! Claro, claro! Claro que não! Claro que não! Claro que não! Você não sabe quem é! Você não sabe quem é! Eu não sei! Fala claro que não! Claro! Eu não! Nossa, então quem será você? Ah! Ah! Claro! Eu não sei! Pode falar, vou falar a idade, Du. Idade. 60! E aí? Tranquilo? 60? É arriscado, mas a gente vai assim mesmo, né? Fiquei enterrisada? Não! Não é não! Enterrisada? Não! Não vou falar sério aqui, o programa é de humor, vamos falar sério, porque desde criança a adulto, ou seja, quase praticamente não importa a idade, tem a oportunidade de descer com segurança, né? Com certeza! Menores de idade, acompanhados dos pais, todo mundo vai assinar um termo de responsabilidade sempre, né? E com total segurança! Preparar meu pai aqui, conversar psicologicamente, tem alguma coisa pra deixar no testamento, quer deixar algum recado pra alguém agora? Não, tá tudo bem! Daqui a 10 anos eu volto a falar nisso! Vamos fazer de novo? Vamos marcar já agora? Com 70 anos fazendo o rapel de novo? Com certeza! Fica marcado já! Mas certeza que eu conheço ele, ele vai gostar, vai querer ver outras coisas aqui, eu conheço esse rapaz aqui, aventureiro! Bom, então tá bom, vamos acompanhar no programa agora um pedacinho dos melhores momentos do que eu já estive aqui com outras pessoas, inclusive com os meus filhos! E daqui a pouco eu volto com o meu pai, descendo o rapel aqui, direto do Morro do Maluro! Eu sei que você não é Eu não esqueço eu Hoje acordei de pé Dessas os raios da minha vida Que você escondeu Como a noite escondeu Hoje acordei de pé